Música 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 Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, o fardo é diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar em mim Música 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 Shiva Shambu, Shiva Shankar Tera nasha é chada, bás hum par Lické naam boli ká, ragru mal Man me na hai, koi khayal Rol karke, mara dam Tô, tuan, tuan, ánkh lal Mal rakhou toulé me, bhará bhará jholé me Bool gaya hoon, dunia Jab se man laga hai, bholé me Pam kê dam mein, huda lage Mujhe pankh boli se, hua Milan to baje kánu mein, shankar Lekhe tera naam, baba Zindagiye, ji raha hou Sabu kuchu chod ke, parashad Tera, pi raha hou Jum' 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.